Fala galera, beleza? Tô de volta com mais um trecho do vídeo aqui do nosso passeio Aqui galera, estamos chegando na BR-242 Agora aqui sim, viu? BR-242 Agora deixamos a BR-130 e pegamos a BR-242 Aqui é o famoso Zucca, o pessoal tanto fala Agora vamos passar aqui no posto pra completar Pra seguirmos até nosso destino Vamos ver aqui se vai completar aqui ou não E aí, vai completar aqui ou não? Então bora lá pro posto J.K. né? Tá longe não Dá, dá, a gasolina dá Bora Vamos completar no posto J.K. Beleza galera? BR-242 Agora aqui sim, aqui é TBR menino É só dar a mão a motinha Já são sete horas Já rodando 140 quilômetros Do nosso desfile Beleza? Daqui a pouco volto com um pouco mais do trecho do passeio Valeu! Fala galera, beleza? Botei aqui mais um trecho aqui do vídeo do nosso passeio Na Chapada Diamantina A BR-242 Já estamos chegando na área Ali nós deixamos o trecho que vai pra Andaraí e vamos fugir E agora nós vamos Pra passar no Morro Finance E lá nós ver qual destino realmente nós vamos Que é Palmeiras Com Seabra Beleza! BR-242 Está em perfeito estado Está boa Pra se trapegar Hoje é sábado Já são sete horas e 42 minutos Estamos rodando Rapaz Paramos ali no posto pra completar Um panque Minha moto Do último abastecimento Até o abastecimento que eu fiz ali agora Vou do 239 quilômetros Chegou 6 litros e 600 ml É uma teca não, tá? Não tá? 6 litros e meio Dá pra rodar 200 quilômetros Tá boa demais Alguns trechos da beira Aqui tem um recapeamento Soltando Alguns lugares Mas não são crateras São só A capa mesmo do recapeamento Do asfalto Beleza! Ascente de 100 metros Wagner Escutinga A direita Amor do chapéu Nós vamos passando Direto Aí vai pesado, hein tio? É, daqui a pouco Nós estamos no Morro do Pai Naço Só quem deu Vamos ultrapassar com segurança Deu tempo Onde o tempo Tá bom pra andar de moto, né? Trunclado Pico da matina Deu uma garorra E agora O tempo tá bem nublado Tá bom Tá bom pra andar de moto Bom demais Beleza, galera? Chegando no Morro do Pai Naço Eu gravo mais um trecho Do vídeo lá Do passeio Beleza? Valeu!